Ela é a rainha, rainha do prazer E é toda minha quando quer se satisfazer Só ela que sabe como me enlouquecer Desse jeito não dá se ela continuar Eu vou me perder E se ela ouve um som Ela desce até o chão Baixo um pouco com tamborzão Quando eu mexo com o pesão Ela sentando é bom Ela sentando é bom Ela sentando, sentando é muito bom Ela sentando é bom Ela sentando é bom Ela sentando, sentando é muito bom Ela sentando é bom Ela sentando é muito bom Ela sentando, sentando é muito bom Ela é a rainha, rainha do prazer E é toda minha quando quer se satisfazer Só ela que sabe como me enlouquecer Desse jeito não dá se ela continuar Eu vou me perder E se ela ouve um som Ela desce até o chão Baixo um pouco com tamborzão Quando eu mexo com o pesão Ela sentando é bom Ela sentando é muito bom Ela sentando, 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 sentando é muito bom Se inscreva no canal.